3 de junho de 2022 Um dia marcado pelo desaparecimento de um garoto de 3 anos. A primeira vista parece ser um simples caso de uma criança perdida. Mas após 3 longos dias de buscas incessantes, a história toma um rumo inesperado. Quando analisada com profundidade, revela circunstâncias misteriosas. Uma criança que sobreviveu ao impossível e que quando encontrada, já não parecia mais a mesma. Uma narrativa cheia de lacunas, onde até mesmo a explicação mais lógica beira o improvável. Hoje exploraremos o desaparecimento de Riker Webb e o estado enigmático no qual ele foi encontrado. Troi Uma pequena cidade na região noroeste do estado de Montana, nos Estados Unidos. Com pouco mais de 900 habitantes. Uma típica cidade do interior, cercada por florestas e montanhas. Nela morava a família Webb, em uma pequena casa, um pouco mais afastada das demais e próxima da floresta. Era uma tarde de sexta-feira. Riker estava no quintal brincando com o cachorro e seu pai enquanto esperavam a mãe voltar do trabalho. Riker adorava brincar no quintal, pois lá tinham muitos insetos, o que atiçava sua curiosidade. Em determinado momento, seu pai entrou em casa para buscar algo para o garoto comer. Porém, quando voltou, o garoto havia desaparecido. Pô, mano, mas isso daí é complicado, né, mano? O garoto, ele é uma criança por três anos de idade, meu irmão. Então, é uma parada que não dá para confiar, tá ligado? Tanto pela própria criança, quanto também pelos perigos, né? De fora, né? Pode ser que venha animais ou até, né, pessoas mal intencionadas, né? Se é que me entendem, não preciso dar tantos detalhes aqui para vocês entenderem. Mas também pelo fato da criança em si, tá ligado? Eu mesmo não consigo deixar meu filho aqui sozinho nesse condomínio onde eu moro, tá ligado? Tem um parquinho aqui e tal. E eu fico impressionado que tem pais que deixam crianças ali, assim, crianças um pouco mais velhas que meu filho, seis, sete anos, assim. Mas sozinhas, aqui no condomínio, carro passando toda hora e tal. E também, eu tipo, penso no pior possível. Não só nos carros passando, mas até em pessoas mal intencionadas também, que pode ter aqui dentro também, tá ligado? E aí, deixar a criança sozinha é meio complicado, meu irmão. Então, é uma coisa que, mano, não dá para brincar é com criança. Criança é deixar a criança sozinha, melhor dizendo, né? O homem então entrou em desespero e começou a chamar pelo filho, mas nenhum sinal. Ele então foi até seus vizinhos para perguntar se viram o garoto passar por aquela área, mas nada. As autoridades então foram acionadas para que uma busca pelo garoto se iniciasse. A operação de buscas pelo garoto envolveu várias agências como o FBI, Guarda Nacional, equipes de resgate locais e até mesmo a ajuda de voluntários foi recrutada. Tudo isso para cobrir a área densamente florestada e montanhosa ao redor da casa de Riker. Foi então que a noite chegou. O que parecia ser uma noite de buscas em condições climáticas favoráveis. Uau. Caraca, mano. E como se isso já não bastasse, a temperatura média era de 12ºC durante o dia e mínima de 40ºC. 4ºC durante a noite e molhado ainda pela chuva, a chance do garoto não resistir a uma hipotermia era altíssima. A família precisaria de um milagre para encontrar o garoto vivo. Na manhã do dia 5 de junho, a polícia recebeu uma ligação. Riker Webb foi encontrado. Um casal que participava de maneira voluntária encontrou o jovem Riker Webb em uma cabana abandonada e de acesso remoto, cerca de 3km da casa da família Webb, onde Riker desapareceu. Segundo as pessoas que o encontraram, eles estavam passando por ali perto quando ouviram murmúrios vindos de dentro da cabana, quase animalescos, e quando abriram a porta para ver, estava lá o garoto sentado. Eles então levaram o garoto até uma ambulância para que a mesma levasse o garoto até o hospital. E nesse momento, a seguinte foto foi tirada. Riker estava bem, até demais considerando o que ele passou. Ele não demonstrava desespero, nem mesmo chorava. Ele mostrava uma expressão de choque. Seus olhos estavam arregalados, e ele parecia exibir um sorriso meio desajeitado. Era de alguém que viu coisas que não deveriam ter sido vistas. A foto foi descrita por várias pessoas de muitas maneiras diferentes. Alguns diziam que a foto era de partir o coração. Outras se sentiam desconfortável vendo ela. E outras, diziam que aquilo era o olhar das mil jardas. Uma expressão criada durante a Primeira Guerra Mundial para descrever o olhar perdido e traumatizado dos soldados que participaram do conflito. E essa expressão, geralmente é associada a pessoas que passaram por traumas extremos e experiências estressantes. Nossa. A princípio, parecia que a história teria acabado bem. Graças a Deus o garoto foi encontrado, sem nenhum ferimento. Porém, este seria apenas o começo do caso. Já que o mesmo seria envolto por diversas controvérsias e fatos muito estranhos. O primeiro, óbvio, seria como que uma criança de 3 anos sobreviveria a uma forte tempestade em uma região de florestas e montanhas. Coincidência de ursos e leões. E como ele teria ido parar tão longe. A 3 km de distância de onde desapareceu. E em uma cabana abandonada. A história que foi divulgada pelo xerife de Troy foi que Riker estava brincando no quintal de sua casa procurando por insetos. Ele então se entediou e saiu do local para procurar por mais. E acabou se perdendo na floresta. Nisso, a tempestade começou. E ele de alguma maneira teria ido tão longe que encontrou a cabana. E lá ele se refugiou da tempestade e ficou até o momento em que foi encontrado. O problema é que essa história não fazia sentido. Já que Riker era apenas uma criança de 3 anos. Como ele teria ido tão longe em tão pouco tempo. E como ele pensaria em algo como se refugiar. Vamos começar pelas controvérsias iniciais. Desde o momento em que o garoto desapareceu. Segundo seu pai, Riker não estava sozinho. Ele estava com o cachorro da família. Porém quando voltou de dentro de casa. Encontrou apenas o cachorro. Estranhamente agitado. Mas não o garoto. O que me faz pensar. Cachorros criados em famílias como esse. Geralmente são protetores com crianças. Então por que o cachorro não seguia o garoto? E o que teria o deixado tão agitado? Outra coisa estranha. Seria a demora para se analisar. Tem casos que a família manda até treinar o cachorro. Justamente para essas questões. Tipo para o cachorro saber o caminho de casa. Justamente para acontecer uma parada dessa. Que é uma fatalidade de certa forma. Graças a Deus não foi. Mas em outros casos normais seria. Mas para não acontecer. O cachorro meio que é o protetor. Justamente da criança. Para acontecer uma parada dessa. Saber o caminho de casa. É estranho realmente o cachorro não ter ido. Atrás da criança. Mas sei lá. Eu fico um pouquinho com o pé atrás. Com tipos de contos. Que parece que isso aqui é tipo. Meio que um conto de terror. Parece que é uma. Parece que é uma creepypasta. Algo do tipo. Sei lá. Mas ao mesmo tempo. Mano. Sendo verídico. É no mínimo. Intrigante isso aqui. Que mais ou menos. Que mais ou menos. Que mais ou menos. O que ele passou. E não possuir nenhum machucado. Ele nem mesmo. Parecia desidratado. E desnutrido. Um adulto em média. Pode ficar até 3 dias. Sem beber água. Antes do corpo. Começar a colapsar. Podemos concluir. Que com uma criança. De 3 anos. Esse tempo. Seja ainda menor. Mas Riker. Parecia bem. Apesar da aparência. Não ser das melhores. Ele não estava. Nem desnutrido. E nem desidratado. Quase como. Se alguém. Tivesse o alimentado. Naquele meio tempo. Alguns rumores. Preocupantes. Também começaram a surgir. Sobre o momento. Em que os pais. Viram o filho. Ser resgatado. Como os mesmos. Negando que aquele garoto. Era seu Riker Webb. E realmente. Quando comparamos. Uma foto dele. De um mês antes. De desaparecer. Com a foto. De quando. Ele foi encontrado. Parece ser duas. É realmente. Cara. Aqui. O olho. Tá um pouquinho. Mais fechadinho. Aqui. Ele já tá. Bem arregalado. Os olhos. Mas. A cor dos olhos. É igual. Um sorriso. Aqui. Lembra. Um pouco. Mas. Não é exatamente. Igual. O principal. Mas. O principal. Aqui. É o formato. Do rosto. Não sei. Quanto tempo. Que a pessoa. Começa. Perder massa. Se você ficar. Um tempo. Considerável. Aqui. Tem um programa. chamado. Largados. Pelados. Né. Que o. Maluco. Ele chega. Tipo. Quando passa. Uma semana. Duas. Quase. Eu nunca assisti. Até o final. Mas. Eu já ouvi. Sobre isso. Os caras. Eles chegam. Tipo. Completamente. Até diferente. Porque. A alimentação. Desculpa. Alimentação. Não é a mesma. Tá ligado. Você não vai conseguir. Comer. Se alimentar. Todo momento. Tá ligado. Ah. Eu vou ali na geladeira. Pegar um negócio. Não é a mesma coisa. De você caçar. Para você sobreviver. Tá ligado. É. Mas. Pô. Tudo bem. É uma criança. Mas. Ele. É uma criança. Então. Não sei. Se perde mais rápido. Sim. Então. É isso que eu ia falar agora. Pode ser também. Como ele falou agora. Que é a questão da água. Por exemplo. Uma criança. Né. Pode ser que ele perca mais rápido também. As propriedades ali e tal. No corpo. Porque. Querendo ou não. Em tese. Ele é menor. Não tá. Ainda com aquela. Imunidade. Pra assim dizer. Igual de um adulto. Sei lá. É. O sistema imunológico. Não é tão forte assim. Então. Pode ser que tenha até um certo sentido. Mas não assim. Cara. Tá muito diferente. O cabelo aqui é um pouquinho mais alaranjado. Aqui tá louro. Eu não sei. Se é a foto também. Sei lá. Porque aqui tá de dia. E aqui ele tava num lugar mais fechado. Mas enfim. De qualquer forma. Tá bem diferente. E. Sei lá. Pera aí. Mais uma coisa aqui. Que eu posso ver aqui. Mas aqui também pode ser. Porque ele perdeu massa também. Mas aqui os olhos. São um pouquinho mais afastados. E aqui tá muito junto. Junto. Até demais. Tipo. Mesmo se ele emagrecesse. Eu acho que os olhos continuariam ali. Pelo menos no mesmo lugar. Não sei. Sei lá. Cara. É difícil de falar mano. As crianças diferentes. Uma fonte não confirmada. Teria dito que o garoto estaria usando roupas diferentes. Mas que quando desapareceu. Algo que teria sido pontuado pelo próprio pai. Opa. Vendo assim. Parece até mesmo que o pequeno Wikerweb. Foi substituído por outra coisa. Opa. Ou alguém simplesmente substituiu a roupa dele. Né. Mas. Sei lá cara. Chegar a conclusão de que o filho foi substituído. Só porque a roupa tá diferente. É complicado. Né. Porque pode ser. Sei lá. Enfim. É como foi falado aí. O cara. Ele. O garoto. Quer dizer. Né. Alguém pode ter achado ele. E por algum motivo cuidou dele nesse tempo. Sei lá. Mas. Por que não dá cara. Não dá. Não dá. E mesmo assim. Por que que não tentou levar ele pra casa. Quem. Caso alguém tenha feito isso. Sei lá. É. Quase meio complicado de se falar hein mano. Após seu resgate. Sua história veio a viralizar. Juntamente com a foto. E com isso. Mais rumores e boatos começaram a surgir. O mais relevante que eu achei que vale a pena falar. Foi de que os pais teriam feito um teste de DNA. Para comprovar que aquele era mesmo seu filho. E que em algumas instâncias. O teste teria dado negativo. Teve também um vídeo que viralizou. Do suposto momento em que Riker foi encontrado. No qual mostra uma criança estranha indo em direção a um carro. Se comportando de maneira normal. Mas esse vídeo foi comprovado sendo falso. Além de não bater com a história oficial. A criança é diferente. Mais tarde foi descoberto que essa era uma criança com síndrome de Down. Que acabou saindo de casa e se perdendo. Muitas teorias foram criadas. Tentando explicar o que teria acontecido com o garoto. Desde as mais lógicas. Até as mais absurdas. Como por exemplo. Falando que aliens teriam abduzido o garoto. Ou que aquele garoto que foi encontrado. Não fosse o Riker. Mas sim um skinwalker. Ou doppelganger. Que teria assumido sua forma. Que resumindo. São entidades folclóricas. Conhecidas por tomarem aparências de outras criaturas. Afim de se aproximar de outros humanos. E caçá-los quando estiverem distraídos. Uma dessas teorias. Que parecia fazer até mais sentido que a história do xerife. Foi de que Riker teria sido sequestrado por alguém. Esta pessoa o levou até a cabana. E teria o alimentado e trocado suas roupas. Mas por medo de ser descoberta. E com as intensas buscas acontecendo. Acabou voltando atrás. Seja qual fosse seu plano. E acabou deixando o garoto sozinho na cabana. Onde logo foi encontrado. Mesmo assim. Por mais que faça sentido. Ainda é uma teoria que possui muitos furos. O único fato concreto. É que o Riker viu coisas. Coisas que não deveria ter visto. E como anda o Riker hoje em dia? Bom. Em 2023. Uma conta no Tik Tok com o nome de Kaiden Webb. Postou um vídeo. No qual aparentemente mostrava Riker. E seu irmão mais velho Kaiden. Esse irmão de Riker. Falava que muitas pessoas perguntavam. Sobre o que aconteceu naquela cabana. E ele então pergunta ao garoto. Se ele se lembrava daquele dia. E o mesmo concorda. Seu irmão então perguntou. O que ele tinha visto lá. E o garoto responde isso. Riker, você lembra quando você foi perdido? O que você viu? Eu vi uma casa. Uma casa? Uma casa? Uma casa? Sim. Para que eu possa viver. E eu possa viver. Para que eu possa viver. Alguém morreu na casa? Sim. Desculpe se isso aconteceu com você mano. Isso foi assustador. Você está bem agora? Sim. Sim. Não dá para entender ao certo o que o garoto disse. Mas ao que parece. Alguém vivia naquela cabana abandonada onde ele foi encontrado. O que só torna essa história ainda mais estranha. Mas pelo menos podemos ter um vislumbre de como o garoto está hoje em dia. E ele parece estar bem recuperado. Seja lá o que o Riker viu ou presenciou naquele dia. Vamos torcer para que Deus tenha pagado de sua mente. E que ele possa viver sua infância sem nenhum tipo de trauma devido ao que quer que tenha acontecido naquele dia. Pois é. Tô louco mano. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Um pouco mais sério dos que geralmente eu faço. Mas é porque eu acredito que hajam temas que precisam ser levados a sério. E que ficar colocando memes, fazendo piadas e imagens do flop acaba quebrando um pouco a imersão. E se curtiu esse vídeo não esquece de dar like, comentar e usar o botão Hypar se estiver disponível aí para ti. Então é isso, muito obrigado a todos que colaboraram com o canal e a todos os novos membros. Dito isso, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu. Bom gente, esse daí é o canal do Amin. Eu não conheci esse canal, vou dar uma inscrição aqui para ele. E também deixar um like, gostei aqui da forma que ele trouxe o caso. E é realmente uma coisa que, mano, não dá para saber exatamente o que aconteceu. Até porque a criança, cara, de 4 anos, ela não vai saber, tipo, esmiuçar exatamente aquilo que aconteceu em detalhes. Meu filho mesmo, eu tenho certeza que se fosse no lugar dele, pelo que eu conheço do meu filho, ele não saberia falar muita coisa. Tá ligado? A criança ainda, de 4 anos, tá ligado? Então, pô, se torna ainda mais difícil. Então é uma parada que pode ser que nunca saibamos o que aconteceu. Tem essas teorias aí de Skinwalker e tal, esse tal de Dopplang, não sei o que, que eu nem sei como que eu falo, nem sei o outro nome. Mas são paradas que, para mim, eu só vejo como algo de conta de terror. Tá ligado? Não é uma coisinha para se levar a sério, na minha opinião. Tá ligado? Na minha opinião. Tá? Mas, de qualquer forma, é um caso bem intrigante mesmo. Ainda bem que o garoto está bem, mas é muito suspeito porque nem parecia a mesma pessoa. Tipo, na primeira foto, deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo. Cadê? 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 Vou botar, ó, peraí, peraí, sem dar o play aqui no vídeo. Mas, ó, a thumbnail, né? A gente vê aqui que, tipo, ele com 3 anos, né? Ele tá assim, parece ser um pouquinho mais baixinho, né? É... É tudo bem, agora ele tá com 4 anos, pelo que eu entendi, não é isso? Mas aqui ele parecia ser um pouco mais baixo e aqui parecia já que ele deu uma esticada. Eu não sei se é porque ele emagreceu um pouco, que geralmente tem esse aspecto, assim, de... Já acho que a pessoa que é um pouquinho mais magra tem aquele aspecto, assim, entre aspas, de mais... Um pouquinho mais alto, mas... Parece que ele deu uma pequena esticada de uma foto pra outra. Porque aqui não tá dando pra mostrar ele também de corpo inteiro também. Mas, de qualquer forma, a aparência mudou muito, tá ligado? Realmente não parece... Mas, enfim, né? Ainda dá pra sustentar o fato de talvez ele ter ficado esse tempo na floresta e ter perdido massa muscular. Enfim, entre outras paradas, né? Então, enfim, não sei, não sei. Sinceramente, eu não sei o que dizer também. É um caso bem intrigante. Bom, é isso, gente. Eu vou deixar o link aí do Amin na descrição do vídeo, tá? E é isso. Vou ficando por aqui. Só aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Valeu!